Doze horas com mais quarenta e dois minutos, já estamos de volta. Olha o Jornal do Meio Dia está de volta para mostrar os trabalhos de limpeza no bairro Velha que estão sendo executados pela Prefeitura de Gibraltar, Sabine. Pois é, a região que foi duramente castigada pela forte chuva no último domingo ainda contabiliza os prejuízos. Máquinas e caminhões estão por todos os lados. São dezenas de barreiras ainda caídas sobre as estradas. Duas ruas ainda estão totalmente bloqueadas. A Prefeitura ainda não tem o levantamento dos estragos, mas garante que a prioridade é a remoção da terra e limpeza das ruas atingidas. Está todo mundo hoje na desobstrução de vias. Ainda temos duas vias obstruídas. Estamos trabalhando com cinco equipes em três etapas. A primeira etapa é a liberação de todas as vias. A segunda etapa é a retirada do material. Então as barreiras pequenas a gente coloca para o lado, liberando a pista. E as barreiras grandes, então, com caminhões retirando o material. Aí a segunda etapa já é retirar todo esse material que foi colocado ao lado da pista. E a terceira etapa, então, é a recomposição, patrulhamento, deixando a rua bonitinha de novo. Algumas residências no bairro Velha ficaram comprometidas e as famílias foram orientadas a deixar o imóvel. A Prefeitura de Blumenau também está concluindo as obras emergenciais na cabeceira desta ponte, já que a de madeira que estava ao lado desabou no último domingo. Com isso, centenas de famílias que vivem na rua Emil Velmot já podem ter acesso às suas casas. Três unidades de ensino permanecem sem atendimento no bairro da Velha. A ONG Lar Betel, a escola Orestes Guimarães, pois há uma barreira no meio da rua Franz Miller impedindo o acesso às pessoas. A unidade de ensino e este CI, o Ricardo Mansky, aqui a preocupação é maior. Desceu boa parte deste morro, mas o Departamento de Geologia já esteve aqui e fez uma análise do solo. E a boa notícia é que liberou para que a Prefeitura pudesse iniciar a limpeza e retomar o quanto antes o atendimento às crianças aqui nesta creche.